por meio da assessoria da Polícia Federal, mas até o fechamento desta edição não teve retorno. E logo após o Jornal da Justiça, tem sessão plenária do TSE. Estão previstos na pauta 70 processos, entre eles o pedido de criação de mais um partido. Esse partido é o PRÓIS, o Partido Republicano da Ordem Social. Os detalhes com o Rimac, solto direto do TSE. Rimac, boa noite. Bem, boa noite, William. O partido informou ao TSE que já obteve 521 mil assinaturas de apoio à criação distribuída em 10 estados. Esse número acima do mínimo exigido pela legislação, que atualmente é de 492 mil em pelo menos 9 estados. O PRÓIS já conseguiu do Ministério Público Eleitoral um parecer favorável à criação. E caso o registro seja aprovado, o número na urna eletrônica será 90 e o país passa a contar com 31 partidos políticos. E uma outra notícia, o Partido Popular Socialista entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral. O PPS afirma que a presidente da República, Dilma Rousseff, fez propaganda antecipada no pronunciamento oficial pelo dia da independência, veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão na última sexta-feira. Na representação ajuizada no TSE, o PPS destaca diversas partes do pronunciamento e diz que a presidente usou o tempo no rádio e na TV com objetivo eleitoral. Segundo a legenda, a presidente é uma pré-candidata que utilizou o espaço para elogiar a própria gestão e a do antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o partido, a presidente não economizou elogios às ações de seu governo, como, por exemplo, os cinco pactos para acelerar melhorias na educação, saúde e transporte e para aperfeiçoar a política e a economia do país. O mais recente programa Mais Médicos também foi citado no pronunciamento. O partido pede que o TSE multe a presidente por propaganda eleitoral antecipada. De acordo com a lei eleitoral, a multa varia entre 5 mil e 25 mil reais. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. O relator do processo é o ministro Castro Meira.